Olá pessoal, vamos fazer o unboxing dessa revista que é recebida pelo meu amigo André Luiz Lacroix. Muito obrigado pelo envio, muito bem embalado. Então aqui vamos retirar e vamos mostrar a revista de Kona Especial. Vamos lá com cuidado, né, para não rasgar a revista. Esse lado, esse lado aqui. Isso. Muito bem embalado, muito bem embalado. Essa revista é da década de 80, foi a primeira de uma série de cinco revistas, né, de uma série de cinco revistas publicadas pela editora Avril. Eu creio que foi em 80, depois eu coloco na descrição para o ano. Acho que se não me engano, em 85, não lembro bem, né. Kona, o bárbaro, ela é especial, né, especial, a número um, de um total de cinco, cinco revistas. Então, é... Observe que ela... A embalagem foi bem feita. Observe que ela brilha, né, a capa dela é brilhosa, ó. Tá vendo? Que beleza, hein. Eu lembro que quando eu comprei ela, eu só comprei a primeira, a número um. Quando eu comprei, eu fiquei horas me maravilhando com essas histórias. A fronteira do fim do mundo, lembro como hoje, né. Muito boa essa revista, muito boa mesmo. Eu tenho ela, se eu não me engano, eu tenho ela... É... É... É que ela foi uma história da... Isso para Selvagem Kona. Eu vou ver se eu tenho ela ali, vou dar uma pausa no vídeo, né, e vou mostrar. Olha, que história linda, muito boa, né. Massacre na escuridão, né. Lembro muito bem dessas histórias, né. Desse tigre, ó. Acho que é um tigre dentro de sabre que ele ataca os dois aqui. Depois vem a serpente, um tipo de anaconda. Um macaco gigante. Muito boa, né. Muito boa história. A revista no estado de conservação impecável até o final. Lembro bem dessa estatueta, que ela é amaldiçoada, né. Muito bom. Vamos ver se eu acho... É... A revista dessa história, né. Vou pausar um pouco agora para ver. Então, continuando, vejam só essa história. A fronteira do fim do mundo. Aqui, ó. Número 14. Essa revistinha aqui eu guardei de quando eu era criança, né. Eu dei a um meu priminho que nasceu, que hoje ele está com mais de 20 anos, creio que 28 anos. Ele era criança quando eu dei essa revista a ele. E a mãe dele guardou. Era o Tiago. A mãe dele era Marluce. A gente chama-la Tia Queca. E ela guardou e me deu agora depois de eu adulto. Ver que benção, rapaz. Eu lembro que eu, quando eu era criança, eu tinha uns 7, 8 anos, não lembro bem. Eu pintei com lápis hidrocor, né. Só que saiu no lado, no outro lado da página, né. E eu pintei a Sônia, né. Sou o Sonja, né. Pintei mais alguma aqui que eu não sei onde está. Mas ela guardou para mim, ó. Esse último aqui. Colei com cola aqui, ó. Colei aqui com cola. Está aqui a revistinha que eu guardei, ó. Está soltando página. Mas ela guardou com tanto carinho, né. Eu agradeço muito a minha tiazinha, que eu amo muito, né. Amo demais ela, né. E, opa, nasceu aqui. Bem, e como podem ver, é a mesma história. Coloca aqui no alto para ver as duas, né. Vocês veem que são a mesma história. Se eu passar a página, você vai ver. E também, ó, a mesma história. Magnífico, né. Então, voltando, né. A revista. É, opa. Tem que ter o máximo de cuidado. Pronto. Voltando aqui. Muito obrigado ao amigo André Luiz. E um forte abraço a todos aqueles que não é inscrito no canal. Se inscreve, deixa o like. Compartilha o vídeo para ajudar o canal. Deus abençoe a todos.